Olá pessoal, um vídeo explicativo aqui do nosso bico esguicho regulável, produção própria aqui da Ponto das Mangueiras. Esse vídeo, como o próprio nome diz, ele tem esse registro que faz o sistema abre e fecha, então você vai continuar usando o stop total da máquina. Você está usando a pistola, você solta o gatilho, a pistola, a máquina para. É o mesmo sistema que vai acontecer com esse registro aqui. É um registro pequeno, leve, praticamente não altera o tamanho do bico e traz uma funcionalidade muito boa para esse produto. Eu vou demonstrar para vocês. A água já está ligada, tá? Se não tivesse o registro, ficaria assim. Direto. Como tem um registro, está fechado. Eu vou ligar a máquina agora. Está ligado. Ó. Stop total. Stop total. Olha a funcionalidade. É um vídeo exclusivo aqui para a explicação do nosso produto aqui no Mercado Livre. Qualquer dúvida, por favor, tem o campo de perguntas aqui embaixo do anúncio. Você pode ir lá no campo de perguntas e perguntar o que você precisar. A gente está aqui para te atender. Tá bom? Muito obrigado. Até logo. Tchau.